Na Argentina, o candidato da esquerda apoiado pelo Lula também prometeu churrasco e cerveja para todos. Alberto prometeu que ia ter carne para todos. Pobres eram 30% e agora estão em 50%. Estamos muito, muito mal. Estamos com 100% de inflação. Bolsonaro é incomparável com o governo da Argentina. Foi pela vontade do povo e pela vontade de Deus que Jair Bolsonaro chegou à presidência. Para aguentar tanta pancada, só mesmo um homem de muita dedicação e muita força. O presidente Bolsonaro assumiu o país lutando pela própria vida. E ele venceu. Em seguida, teve que enfrentar o rombo deixado por 16 anos seguidos de descaso dos governos do PT de Lula e Dilma. Mas nosso presidente fechou o cerco. Acabou com o desperdício do dinheiro público e com a mamata da corrupção. O presidente Bolsonaro também teve que lutar contra uma pandemia e foi o único que defendeu o trabalhador. Eu não vou deixar. Eu tenho minhas contas para pagar. Por causa disso, Bolsonaro foi perseguido pela imprensa. Mas hoje, todo mundo começa a entender que o presidente estava certo. Ele estava defendendo a liberdade e o sustento dos brasileiros. O Brasil é o país que se recuperou mais rápido dos efeitos de uma pandemia e de uma guerra. E virou referência para o mundo. Fazer mais coisa do que ele foi impedido de fazer por causa da guerra, por causa da pandemia. As melhores propostas estão do lado do Bolsonaro. Agora, com o Senado forte, o Congresso forte, ninguém vai segurar o Brasil. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Se no meio de uma pandemia e de uma guerra, o presidente Bolsonaro conseguiu colocar o país em ordem, presta atenção no que ele vai poder fazer por você num segundo mandato. Bolsonaro vai zerar o imposto de renda para quem ganha até 6 mil reais. E para você sair do vermelho, ele vai ajudar a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Diz aí, presidente! Você que deve, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Sabemos que são 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas. Se você tem uma dívida em outra instituição bancária, em outro banco, a Caixa pode comprar essa dívida tua. E você vai pagar os juros bem menor. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira. Nós arrumamos a casa. Os combustíveis caíram de preço. Os produtos de cesta básica também. Assim sendo, nos sobra dinheiro. Para, mais do que prometer, ter a certeza que nós vamos majorar de forma real o valor do salário mínimo. Vai dar bom. Tem a bancada, teve a maioria do Senado, então dá para ir para frente. A campanha só faz crescer. O Brasil já decidiu e os apoios não param de chegar. Bolsonaro é o nosso presidente. E eu estou com você, presidente. É, Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Vinte e dois é, no Brasil! Vinte e amarelo é a nação, na topa, pelo sol coração. Vai ser goleada, na luna do campo, pra unir a nação. Vinte e amarelo é a nação, na topa, pelo sol coração. Bora, Brasil! Vinte e amarelo é a nação, na topa, pelo sol coração. Vinte e amarelo é a nação. E o Brasil vai vencer de novo.